Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E galera, agora vocês vão assistir um vídeo de Red Dead Online Que a gente vai jogar, todo mundo junto, fazendo as missões, vendo a história, vendo tudo sobre esse mundo maravilhoso Isso foi gravado durante uma live que a gente fez no Facebook, o link está na descrição Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e fiquem aí com Red Dead Online Olha, é aqui hein, estamos aqui? Eu estou aqui, avisa quando todo mundo chegar, não sei se eu vou colocar para ele em cima da missão, vai todo mundo Quem está faltando? Não, precisa todo mundo chegar, cadê? Faltam o cara aí Estou esperando Mano, se eu pegar o outro cavalo ele aparece aqui já no acampamento? Não, não, tem que lá onde estava, a missão de Taur Halen caminhou Já acho que a polícia é bacia, o golpista fora da lei está solta, vamos lá então Golpista fora da lei Você é um imbecil Um o que? Um idioma Eu me desculpe, ele disse que não ia fugir Desculpe Mas, por favor Mas, por favor Desculpe Desculpe Eles vão me atingirar Oh, você, você tem que manter seu trabalho, mas eles vão me atingirar E eles têm todo o direito de me atingirar Porque eu sou o idioma que te ajudou Oh, olha Guest É você um moron, partner? Ah? Hum, hum 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 Cara, roupinha? O cara quer me dar porrada lá ó, não consegue me dar porrada, tá fechando a mão alheia E você não consegue me laçar velho, mó burrão O que se a gente perde esse cara? Foda O cara é tipo sem skin do Fortnite Exatamente Dá até coceira Tamo falando de jogo aqui Então você ta falando que Fortnite não é um jogo, é isso? Eu sei que o Fortnite ganhou o melhor jogo do ano né Ganhou o melhor jogo do ano? Ganhou Nem teve ainda porra Como é que... Não, não já extingue lá porra Ah tá Não importa, no nosso coração ele já ganhou armaz Pera, elimine a gangue protegendo fora da lei Toca em baixo, toca em baixo É, sai, sai do cavalo gente, calma ai, atenção Tá dando um negócio aqui ó, elaborado Vou eliminar a gangue galera Pra não escavaca mano Galera, parou Eu tropecei cara Pô, atirar daqui é uma delícia hein Uma vantagem total Aô, high ground High ground, first night Caraca, cara Eu só vejo um monte de loot andando lá pronto que eu vou ser coletado Exatamente Eu não tenho coisa pra me rilar Tem um cara lá de lonjão a tiranão, que pé da puta Toca Agora tem que amarrar o fora da lei Antes da gente lutear tem que amarrar esse de hora Ai, ai, ai eu não sei Tem esse cavalo aqui não Esse aqui é o meu Cadê, ó, pega esse cara Olha o safado ali ó Sou lafrário Peguei Mas deixa ele ai, enquanto isso a gente vai lutear né Deixa uma boa ideia Ah, quando você vem pra missão o cavalo fica bom Think about it Ih, peguei dinamite Gostei Dinamite é bom Bananão Cavaco, o Tios da frente ai O pau no cu vindo da esquerda Do Tios mais longe pra não ficar perto do cara que não tem roupa Nossa senhora, cara Já não basta o cara que não tem skin, velho Porra Caraca, na moral É muito perfeito andar na lama, cara Caraca Isso ai não é nada, Cavaco Os caras chegam sem skin lá Sai de perto, deixa morrer Não, eu não revi o cara que não tem skin Se o Cavaco morrer Vambora, vambora, vambora Que que houve? Ih Ih, rapaz Olha os loot, olha os loot Olha os loot Fudeu, fudeu, fudeu Mas quem é aquele cavalo ali? Eu vou colocando aquele cavalo ali Caramba Agora é eles que to lá em cima É de alguém esse cavalo? Eu não sei Perdeu mais Me coloquei na arma mais x É tu, cara Nossa senhora, essa arma que eu to é horrorosa, velho Esse primeiro rifle é horrível Ai, tomei, tomei Mas sabe que eu acho o ultimo ruim também, velho Me reza ai, me reza ai Me reza ai, me reza ai Eu gosto daquele lancastre de repetição É, eu gosto do segundo O ultimo é muito ruim Alguém me reza ai, irmão Eu to passando por dificuldades aqui de vida A ambulância chegou Enfim chegou Enfim chegou Enfim chegou Cadê o parça? Cadê o... Ah, tá aqui atrás, tá aqui atrás Não, tá aqui atrás Tá aqui Muito bem Botou ai... Não confio no cavaco Deixa eu botar no meu cavaco Deixa eu botar no meu cavaco Colocando arrombado Não arrombado Caramba, mano Não, cara Igual os de Fortnite e M&X Tá foda ai Já lutinha? Porra Olha pro mapinha ali O xzinho tá tudo apagado, mano Não tem mais nada Caralho, ele tá aqui fazendo a missão Tá fazendo a missão Caralho Tô ligado A missão de lutinho Tem dois x aces ali em cima Ó, o cavaco caiu Cavaco caiu Cavaco caiu Cavaco caiu Cai da missão Ah, vai tomar no cu Velho Sério O net O mundo é dos nets Eita porra Caraca Que foi isso, gente? Volta aqui, cavalo Os caras explodiram o bagulho aqui Os caras explodiram loucunamente Loucos Não, mas eu tava muito longe Ah, mas a explosão é... Supersonica Cara, meu cavalo cagou O meu também Ele cagou muito Eu tô chamando Ele não vem Caralho, caralho Filho da puta Meu cavalo morreu Me lasquei Vem cá fora da lei Eu tenho que ir a pé Vamos a pé Dá uma cobertura aí Que eu tô carregando o puto Na boca Vamos lá, armaziste Soltou a armaziste aqui, cadê o cross? Aqui, meu Tô aqui Aí, boa Caraca, eu dou tira Eu dou headshots nos caras Os caras morrem, cara Essa arma é muito ruim Essa arma é horrorosa Tô usando a pistola Que ela é mais forte Que esse... Fala, avocânico É, eu tenho que trocar Ela é melhor mesmo Caraca, eu vou lutear esses caras, mano Na moral Pô, eu preciso de um cavalo Esse bicho é muito lento Correndo, velho Caraca, explodiu mais um bagulho aqui, ó Oh, relógio de prata Ah, cara Eu tomei headshot Ajuda ele ali, eu creio Não consigo Nossa, capotei que nem crazy aqui Caraca, desci o morro todo fudido Ai, ai, ai Não é pra focar em mim não, vacilo Ah, machista Ah, não Dropa o corpo aí Dropa o corpo aí Ele caiu também Não, tem um cara ali que é o... Esse cara não morre, velho É o Tecnoste Nossa, nossa, azar não morre esse cara Não dá, não Parece que eu tô atirando bolinha de plástico nos caras, velho Que merda Eu tô morrendo, peraí É, rapaziada Como é que tá a tua vida, Dan? Fudido Tem 20% Pô, aquele cara lá em cima não morre, velho Não morre, velho Ele não morre Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não Isso Agora aí, agora aí, agora aí Calma, calma Tô quase... Morreu, porra Aquele cara do inferno Peito de aço? Meu Deus Mano, eu descarreguei um... Um bagulho da... Da Volcânica Pô, essa missão tem que dar um dinheiro, hein Por favor Por favor Nossa, tô ficando sem munição O Crest fica loteando ao invés de matar Matei Foi falar de mim, velho Não, parei pra lotear agora É porque agora que tem corpo, antes não tinha Tem cara lá em cima, Crest Não, eu tô matando quem tá por cima Ah, deu bem lá em cima Tem outra ali Finaliza, finaliza Meu Deus, quantos chutes tem que dar nisso de horta lá Matei Quantos homens existem no servidor, velho É um negócio absurdo isso aqui Tô ficando sem bala na pistol Não sei de carregar Tô sem munição Eu não Eu caio Caramba, ainda tem vagabundo, cara Não é possível Não dá pra chamar pra baixo Não dá Não, não dá Até a gente acabar isso aqui não vai dar pra chamar O cara tá mal lá no chão A arma perde muito dano pro alcance, porque não é possível Acabou minhas bala Beleza, só posso correr agora Eu larguei porque eu tava sem bala Tem mais gente aqui, lead com a gangue Tem aquela caixinha de explode Vou largar o cara aqui e vou atirar Acho que acabou, velho Acabou? Ih, vai dar uma torói É? Caramba Tem uns cavalos provisórios aqui, velho É? Caramba Tem uns cavalos provisórios aqui, velho Acho que acabou, velho Acho que vão ter que usar eles Ih, não, meu cavalo tá vindo agora Ah, tem que deixar fora dali, ali, ó Vou pegar o prove aqui Será que dá pra chamar o cavalo agora? Dá, dá, dá Dá, dá, dá Nossa, meu boneco ele tá falando assim, cara Por favor, me alimente Tem que dropar o idiota aqui, ó Amo, meu querido Tem de crush Não, não Acho que você não tá molhado Acho que você não tá molhado Acho que você não tá molhado Caralho, atrás da luz Ai, mano Ai, mano Vamos ver esse jogo Aham Vá até o fora dali, vamo lá Vá até o fora dali, vamo lá Olha, deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir Eu tenho dinheiro Eu tenho um monte de dinheiro E eu vou pagar Eu vou pagar um monte E aqui é uma ideia Take a minha hat Puta naquele cara morto Você o leva dentro Como eu Eu vou livre E você fica rico E eu não vou matar ninguém Eu sinto Eu sou reformado Eu sou um homem mudado Por favor Por favor Estou pedindo Você me libera Tenha um coração Obrigado A gente pode ser pago duas vezes, né? Eu aceito Eu aceito Botei já Eu aceito Eu também Quero dinheiro Pode receber duas vezes? Opa A gente não vale nada, cara Nada A gente não vale nada 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 Eu não quero saber Bora Dá esse chapéu aí, filho da puta E ainda vamos chegar lá pro PM Ô PM, aqui ó Trouxemos o cara Cadê meu dinheiro? Não tem DNA nessa época, né, cara? É, não tem Cadê o chapéu pano Ah, olha lá Ele vai fazer A sua honra será atualizada Pra essa missão Já sabe, né? Já sabe Cara, rapaz A gente é pirata Eu quero dinheiro na honra É Eu tenho honra quando eu tiver Meu cavalo bom Meu acampamento Minha organização Minha honra não vai comprar Minha munição Exatamente Não tem dinheiro nem pra comprar pão velho, porra Deixa eu pegar o Eu quero saber o dinheiro desse cara aí Se não vai, vai, vai Acordar cheio de azeitona também De azeitona? É, cheio de azeitona Ué, vá até o cadáver? Tu não pegou não dá Não, peguei, tá aqui Agora tem que seguir fora da lei Eu quero ver se o PM vai cair nessa É isso que eu queria saber, né? Não, não, não Você quer saber o dinheiro Não, não, não Você quer saber o dinheiro Concordo Tem uma arma de mil reais lá pra comprar É É o meu modelo, pelo menos Ele sempre tem Cara Então a gente... Ah, só pra... Só pra entender Atualização agora A gente chama dinheiro de bolsos agora É isso? É, os bolsos Era Dilma, virou Tamers Agora os bolsos A gente chama de tal case Tal case Tal case Tal case Tal case é bom também Recolha o dinheiro Ah Muito bem, bandido Deixa eu ver Cuidado com a trap Que isso? Caralho Filho da puta do caralho Seu merda Que arrombado Pera aí O que aconteceu? O que é? Quer atirar na gente? Não sou Mano, ele puxou a arma Ah, pega o dinheiro aí Ele que se foda Pega Foda-se Caralho Ele nos deu o dinheiro Foda-se Vai, na moral A gente é bandido mesmo, mano Que fofa é essa, cara? A gente quer saber de ninguém Ah, pronto, ó Agora a gente leva o de fundo certo É Ele leva o de fundo certo Quanto que deu o dinheiro a arma x? Ele pegou uma barra de ouro Mas não deu o dinheiro ainda Apareceu Aqui ó, pronto Resolvidasso 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 O que vocês tão fazendo? Mano, por que que ele puxou a arma? Eu não sei, mano Eu não puxei a arma não, cara Eu só tomei tiro É então, ele puxou a arma do nada, velho Eu acho que ele queria matar a gente mesmo, velho Mas por que que ele nos levou pra gente? Caralho 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 Caralho, tu tá com... Hã? Pra mim tu tava com dois corpos Não, eu botei um e ele tirou o outro Porra Então você é bugador então, é isso? Hã Ah, tu desonroso o que, velho Como assim matamos bandido, cara? É, porra, fizemos o que a gente tinha que ter feito Caralho, isso aqui é maravilhoso, gente Pô, nossa Na moral, isso aqui é muito bom, cara Vamos jogar aí até amanhã, na moral Não, eu to com uns energéticos loucos Ahahahahah Já vou solicitar aquele coffee Só sai daqui nível 200 Porra Pô, tem cavalo nível 84 Minha nossa Preciso E minha estamina do cavalo Oh, tô aqui com o fora da lei Fora da lei é um termo tão escroto, né? Fora da lei Abre o lado Abre o lado Alonso e conta Eu o reconheço bem Muito bom Passe-o no meu pão Esses machucionistas mataram mais pessoas do tipo Escarem as galas três vezes Desculpa Desculpa Ele não enfrenta a justiça Mas feliz que ele está morto Essa é a coisa principal As pessoas por aqui podem dormir muito mais fácil Aqui é o dinheiro que eu te prometi Obrigado pela sua ajuda Vamos, garoto Até mais Até mais Até mais Até mais Eu estou muito magro Tenho que comer mais Vocês estão que nível? Vocês estão que nível? Estou no nove agora Acabei de seguir Eu nem sei como é que vem nível Acabou de aparecer Eu estou no sete Estão jogando antes de mim? Não Eita O meu dinheiro foi para 54 Eu fui para 66 Eu fui para 67 Ganhei 35 Deu um dinheiro bom aqui Gostei Valeu a pena Eu quero 200 birubiru para fazer o nosso clã 200 bolsos 200 toques Ou 200 minions Vamos lá Cadê? Cadê meu cavalo? Esse cavalo está bugado Cadê? Cadê? Cadê essa porra de cavalo? Não joguei não, cara Joguei contigo só Aí dá, espera aí Escuta aí, escuta aí Vem cá, vem cá Vem aqui perto Tô pertinho Completa aí 1, 2, 3 e... Isso é muito tranche Claro, vai Calma, meu cavalo não quer vir não Ah, você zoa aí não Broback Mountain mesmo? Broback Mountain Tô chamando Essa merda não vem?